É um ator do caralho que me tira na serra É um pinto que se espalha, canto de modera Não dá pra me espalhar, apenas espera Não dá pra me espalhar, é um pinto que se espalha, canto de modera Canto de modera É um ator do caralho que me tira na serra É um ator do caralho que me tira na serra É um pinto que se espalha, canto de modera É um ator do caralho que me tira na serra É um ator do caralho que me tira na serra É um pinto que se espalha, canto de modera É um ator! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Natalha!